Sejam bem-vindos a mais uma live, meu propósito Mudo Mundo! Hoje uma live espetacular com o Hugo Wanzeller, vai estar aqui conosco! Então vamos entrando, sejam todos muito bem-vindos! Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma grande live aqui, é um prazer ter vocês todos aqui, vai ser uma live espetacular! Olá, vamos entrando, meu amigo Paulo, Diana, Guida, Manuel Baião, sempre presente! Chega, chega! Chico, vamos dar um olá para o pessoal, Chico, vamos lá! Isso, vem cá, Chico, vamos lá! Recebe o pessoal aí com muito carinho aí! Isso aí, pessoal, quem está para receber vocês aí? Meu amigo Fred Tanuri está aí também! Pessoal, hoje nós temos uma live especial com um convidado especialíssimo autor do Poder Pessoal! Né, Chico? Pronto! Sônia Robalo está aí também, mais uma vez conosco! Espera, Chico, bora! E então, pessoal, Steph, how are you? It's a pleasure to have you here, Steph! Pessoal, para quem não conhece ainda a nossa live, Inês, olá! Grande Fred, você é o cara! Saudade, meu amigo! Que bom ter você aqui, depois de quantos anos, olha onde que a gente vai se encontrar! Olha que bacana isso aqui, né? Pessoal, vai entrando, vai dizendo de onde você está vindo! Vocês já fazem parte aqui da família Meu Propósito Mudo Mundo! Coloca aqui, hashtag, Meu Propósito Mudo Mundo! Meu amigo Ambrose entrou aí! Querido Ricardo Ginja! Ellen está aí! Marcos também está aí, mais uma vez! Outro Marcos! Marcos de Sete Souza! Seja bem-vindo aí também! Olha, estamos sempre aqui ao vivo, ali, on air, está vendo? Olha só que bonito que está ficando a nossa sala aqui cada vez mais, meus amigos! Estou contigo no desafio de ontem! A minha net estava má, mas já assisti a live de ontem! Cara, desafio! Desafio, hashtag, desafio do mês de junho! Aliás, eu queria até perguntar para vocês aqui, nós temos que criar esse hashtag novo do desafio do mês de junho Se é hashtag desafio mês de junho ou hashtag desafio do mês de junho Porque é diferente, senão cada um escreve um negócio e aí não dá certo O que vocês acham? Desafio mês de junho ou desafio do mês de junho? Coloca aí, com dor ou sem o dor? Que vai ser top! Desafio do mês de junho! Acho que o Ambrosa tem razão, acho que desafio do mês de junho soa mais natural, né? Eu acho também! Meus amigos! Chega! 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 Pessoal, do mês do mundo falando aí! Pronto, está acabando a musiquinha, está acabando a musiquinha Estamos esperando o pessoal entrar aí Junho, beijinho Junho, que bom ter você aí mais uma vez Pronto! Meus amigos! Então, já comecei a praticar o desafio do mês de junho em 10 minutos de meditação Parabéns Guida! 10 minutos de meditação E aí, depois me fala aí o que você sentiu, se ajudou, se não ajudou, como é que está nisso aí Meus amigos aí, desafio do mês de junho, hashtag desafio do mês de junho Meus amigos, então, nós estamos esperando aqui Hoje nós vamos estar com o Hugo Wanzeller, autor do livro Poder Pessoal Uma pessoa incrível, uma pessoa fantástica mesmo Que tem muito a acrescentar pra gente aqui hoje Então, vamos lá Três regras! As três regras do nosso grupo aqui Se você faz parte da família Meu Propósito Mudo o Mundo Das lives do Meu Propósito Mudo o Mundo Coloca aí, hashtag Meu Propósito Mudo o Mundo Né? Essa é a primeira coisa Se você é a primeira vez que está aqui, coloca o número 1 Coloca o número 1 aí também, pra gente saber que é a primeira vez Pra eu poder te dar o bem-vindo, que é muito importante Meu amigo Nuno, eu vi que você começou Bicicleta, prancha, meditação, leitura Poxa, você está bem na minha frente Marco Túlio, meu querido Marco Túlio Grande abraço Se você é a primeira vez que está aqui, coloca aí o número 1 só pra eu saber Deixa eu ver aqui Olha Olha, meu amigo Como é que é? É, AVS Soluções Educacionais Me coloca qual que é o seu nome aí É Ângela Ah, Ângela, seja bem-vinda, querida Ângela Minha querida Paula, mais uma vez Um beijo grande Ah, entrou o nosso convidado da noite Já está aí conosco Coraçãozinho pro Hugo Coraçãozinho pro Hugo Mas antes dele entrar Espera aí que eu vou falar com vocês aqui Ele até merece uma musiquinha Nosso amigo Hugo Vanzeller está conosco essa noite aí Olha, pessoal Olha, espera aí Eu vou falar pra vocês uma coisa Vou falar pra vocês uma coisa, olha É assim Se você esteve aqui pelo menos três vezes Você faz parte da família Meu Propósito Mudo Mundo Hashtag Meu Propósito Mudo Mundo Quem está aqui pela primeira vez Pessoal aqui, ó Um Maurício Rio de Janeiro Seja bem-vindo, pessoal Vamos dar bem-vindo Pro pessoal que está chegando hoje pela primeira vez Sejam muito bem-vindos mesmo Sintam-se em casa Porque isso aqui é a live Que eu faço diariamente Pra que a gente possa ser um pouquinho melhor Que essa, inclusive, é a segunda regra da nossa live A segunda regra da nossa live É que a gente consiga sair daqui um pouquinho melhor Que nós entramos hoje E sair um pouquinho melhor Não significa só esse blá-blá-blá Que eu falo aqui toda noite Significa também os seus comentários Aquilo que você faz pode impactar a vida de outra pessoa Então você é importante nisso também Terceira regra, meus amigos Sozinho eu não consigo mudar o mundo Porque isso aqui é o meu propósito Mudo Mundo É o seu propósito Mudo Mundo Sozinho a gente não consegue mudar o mundo Mas todos nós juntos conseguimos Nós verdadeiramente conseguimos fazer diferença no mundo Então se você acredita que essa live Que isso aqui que nós vamos falar essa noite Pode fazer diferença na vida de alguém Cara, vem aqui, ó Nesse aviãozinho de papel aqui, ó Nesse aviãozinho de papel aqui E convida alguém, cara Convida alguém que vai ser tocado Convida alguém que vai ser edificado Convida alguém que você acha que vai se beneficiar Disso aqui hoje E hoje certamente vai se beneficiar Que nós temos um gigante aqui ao nosso lado Nós temos uma pessoa incrível Com um coração maravilhoso Uma pessoa que já tem mudado o mundo Verdadeiramente tem mudado o mundo Que é o nosso amigo querido Hugo Vanzeller Chega, chega Então eu tô esperando você convidar Clica lá, ó Clica lá, tô esperando E aí Eu tenho um desafio pra nós aqui Eu tenho um desafio pra gente essa noite aqui, meus amigos Minha querida Luzia Beijinho Tem entrando mais gente aqui, ó Maziton Coach Simone Ribeiro Eu acho que eu te conheço de algum lugar Coach Simone Ribeiro Tô achando Nazaré Olhos com história Nossa querida Mena Nazaré DCR Seu nome Nazaré Seja bem-vinda também Olha só Meus amigos Se a gente chegar A 100 pessoas aqui, ó Nós estamos aqui com 20 21 agora Se a gente chegar a 100 pessoas aqui hoje Porque hoje nós vamos ter convidados Então nós temos que ter mais gente aqui Eu vou sortear o meu livro Desperta Livro que chegou em segundo lugar No livro dos mais vendidos da Finac Que é a lista Se você não conhece a Finac Que é a maior lista de Portugal Ou então pode escolher esse outro aqui Que é o livro que eu tenho Um capítulo no livro do Jack Canfield Também vou dar pra vocês o que vocês quiserem Convida aí o pessoal Porque eu quero chamar o nosso amigo Hugo Van Zeller aqui Mas eu quero que tenham mais pessoas aqui Pra se beneficiar disso também Minha querida Anjinhos Um beijo grande Bianca Sejam bem-vindos Vai entrando Hashtag Meu propósito do mundo Porque o nosso propósito do mundo Estou na estrada Não vou conseguir acompanhar hoje Comecei a meditação hoje cedo Grande abraço Final de semana Minha querida Ellen Fica bem aí Fica na paz Depois você assiste aí Vai ser top Obrigado Um beijinho grande pra você E coloca aí Da onde vocês estão vindo Especialmente as pessoas que eu não conheço Da onde vocês estão ligados Aí vendo a nossa A nossa live aí De hoje à noite Né Então é o seguinte Meus amigos O Hugo Que é um cara espetacular Aí ó Por acaso muito mais bonito que eu Tem que ter um bonito e um feio Então nesse caso aqui Tá claro né O Hugo Cara Eu conheci Ele me deu a honra De estar presente No meu evento Um evento que eu faço aqui em Portugal Um evento de desenvolvimento humano Que é lindo Que é o Desperta Que é inclusive Capa do meu O nome do meu livro Que é o Desperta O Hugo Teve lá No meu evento E participou E foi E foi incrível E depois também Eu conheci ele melhor Num curso Que nós fizemos Com o nosso amigo Fábio Bosch Que às vezes aparece aqui Já fez live comigo aqui Que foi sobre desinibição Então nós aprendemos A desinibir E por isso Talvez a gente esteja fazendo live aqui Eu faço live O Hugo tem live também Que é uma vez por semana A live dele E vale a pena Então Ele é top Olha só A Ângela Aqui é de São Paulo Anjinhos É de Beja Ângela Casinha Minha querida A Ângela É dos Açores O Ambrose É de BH Eu sou de BH também Ah Família de Atleticano Atleticano nada Falou que era Flamenguista Sei lá o que Mas é isso Então é o seguinte Pera aí Eu acabei de jogar um treco aqui dentro Meus amigos Estão preparados Para receber o Hugo Quem está preparado Diz assim Estou preparado Eu estou Vamos chamar o Hugo aí Pessoal Vamos chamar o Hugo aqui Vem para cá Hugo Olha Rosa Maria Bélgica Bonjour Anath Gomes Está aí mais uma vez Eu também estava no Grande Esperto Eu sei que você estava Minha querida Você é demais Meu pai disse que tu és top Uai Aí eu já não sei Seu pai às vezes é meio doido Também pode ser que ele é meio doido Mas enfim Vascaíno Você é Vascaíno É mesmo que você falou Estão preparados Está preparada Vamos lá Olha Quando o Hugo chegar Vocês vão carregar no botão coraçãozinho Várias vezes Para fazer um estouro de coraçãozinhos Coisa mais linda Para a gente receber o nosso Hugo Com muito carinho Então Vou chamar Posso chamar Vai começar a música Agora eu vou chamar Grande Hugo Olha lá Um dois e Vamos lá Vamos lá Jorge Gazzetta Vamos ver Está entrando Está entrando Ele tem que caminhar muito Até chegar aqui Hugo Banzeller Palmas Para o Hugo Coraçõezinhos Meus amigos Para o nosso amigo Hugo Banzeller Tá bom Aê Tá aí Hugo Ô Chico Vai ter em cada um Dá um aluno Para o Hugo Banzeller Dá um aluno Para ele Ele é um Um convidado ilustre Chico Vem cá Ele é um convidado ilustre Dá lá um alô Para ele Mas não jogue mesa No chão não Senão Vai tudo Pronto Tá bom Hugo Alô Alô Que bom Que você está aqui Sério Estou assim Muito feliz De estar com você aqui Porque você é um cara Que é uma inspiração Para muita gente É Se você ainda não conhece o Hugo E você provavelmente Se você está no Brasil Talvez você não conheça Se você está em Portugal E está no mundo Desenvolvimento humano Certamente você conhece O Hugo Banzeller Que é uma referência Aqui em Portugal Na área Do desenvolvimento humano É uma pessoa Que tem inspirado Cara Centenas Milhares de pessoas E por isso Realmente é um prazer Muito grande Ter ele aqui Olha aí Pessoal Estou te cumprimentando Vocês podem dar muito Coraçãozinho Para o Hugo Mas Não mais para ele Do que para mim Ok Aí não Entendeu Eu sempre tenho que ganhar Mais coraçãozinho Entendeu Agora pessoal Olha só Vai convidando Vem aqui no aviãozinho Que agora eu já não consigo Fazer aviãozinho O Hugo consegue fazer aviãozinho A gente chegar aqui A 100 pessoas Eu sorteio Um dos dois livros Aqui E eu acho que o Hugo Sorteio dele também Mas isso ele não sabe ainda não Eu que estou falando aqui Mas ele deve sortear também Mas enfim Sem botar pressão Já botando Olha Cara Prazer aqui Vai ter sorteio Rosa Maria Pimentel Meu amigo Então é o seguinte Cara Deixa eu parar de falar Porque o nosso convidado aqui É o Hugo Ô Hugo Deixa eu te perguntar Você conhece aqui Nós temos convidadas aqui sempre Que é a Marta Não É a Maria É a Marta E a Manuela E elas estão sempre aqui também Nos dando Boas dicas aqui Porque às vezes Eu só falo bobagem Aí pelo menos tem alguém Pra balancear Entendeu Então é isso Estão aqui também Te assistindo Então Olha só O tanto de coraçãozinho Que der pra você aqui Nossa A Leninha Deu tanto coraçãozinho Pra você Que agora eu fiquei Até com ciúme aqui Viu Olha pessoal Tem muita gente boa aqui Dani Olha só Muita gente nova aqui também Então sejam todos Realmente bem-vindos Sejam todos bem-vindos Meu amigo Renato Tá aí também Olha Hugo Cara Conta um pouquinho Pra gente aqui Inspira Nos inspira aqui um pouquinho Conta um pouquinho Da sua vida aqui Pra as pessoas entenderem Quem é Hugo Van Zeller Então Olá pessoal Bem-vindos Bem-vindos Obrigado pelo convite Rafa É um prazer Estar aqui a participar Nesta tua iniciativa Acho que Se todos ajudarmos Para mudar o mundo Vamos ficar com um mundo Muito mais Bonito Com muito mais desenvolvimento Pessoal Com muito mais energia E por isso é que Somos muitos Para nos ajudarmos Muito a mente Para nos desafiarmos Também Muito a mente É isso mesmo É isso mesmo E então É assim Como é que você começou Nisso aí Porque você está aí Há muito mais tempo O Hugo é uma das grandes Inspirações aqui em Portugal Inclusive Antes Quando eu estava começando Eu conheci pessoas Que fizeram vários Processos de coach Informações com o Hugo E que me inspirou também Cara Mas eu quero saber Minha curiosidade pessoal Como é que você entrou Nesse mundo aí Do desenvolvimento humano De onde que veio isso aí É Olha Não foi intencional Não foi Não foi Não foi Assim um momento Que eu acordei Inspirado Eu quero mudar o mundo Não foi assim Foi bem Down Foi bem É Foi Foi uma fase bastante complicada Que eu tive na minha vida Que durante Algum tempo Eu considerei Como um problema Como uma Uma questão muito negativa Para a minha vida Mas Com o passar Do tempo Vim a descobrir Que foi uma forma Da vida Me despertar Tu usas muito Esta palavra Que eu adoro Desperta Adoro essa palavra Aliás Estive no teu evento Achei fantástico Porque fizeste Uma coisa importantíssima Que foi uma grande introdução No fundo Ao desenvolvimento pessoal Para o grande público Que é um pouco A minha missão Ajudar a despertar E Só que Eu acredito verdadeiramente Que tu e eu E todos nós Estamos cá Com várias missões Mas eu penso Que a principal missão É evoluir É a nossa evolução pessoal É E então Nós podemos evoluir Ou não evoluir Consoante a nossa Livre-arbítrio E eu Talvez não estivesse A evoluir Como deveria E a vida Então enviou-me Alguns episódios Algumas circunstâncias Algumas Enfim Alguns tropeços Para eu Acordar Tive problemas emocionais Tive problemas com drogas Com álcool Com comportamental Foi assim Uma fase bem Bem complicada Você teve problema Com drogas Com álcool Com essa cara De anjinha aí São os piores São os piores É verdade E essa fase Durou durante sete anos Entre 1998 E 2005 E em 2005 Eu estava Numa fase Tão embaixo Tão no fundo do poço Que houve alguém Que olhou para mim E ofereceu ajuda E esse momento Verdadeiramente Mudou a minha vida Porque eu decidi Fazer o mesmo Para os outros Basicamente Este é o meu porquê É um pouco A razão que eu estou aqui Como é que você descobriu Você fez o que Você passou por um processo De coaching Você entrou Na igreja Você entrou Num evento Desenvolvimento humano O que foi Como é que você Descobriu Esse seu propósito Você fazia o que antes Eu trabalhava em eventos Ligados a música Ligados a Eventos Enfim Empreendimento Em termos de eventos Muito ligados Alguém aqui falou E eu não sabia Na verdade Alguém aqui no grupo Vocês falam Nuno Falou que era É guitarrista Ou baterista Ou sei lá É Também estive ligado A música como músico Durante muitos anos Guitarrista Compositor Olha Sim E Enfim Faz parte da nossa expressão Artística A nossa expressão pessoal Mas Não Isto foi bem antes do coaching Foi bem antes do desenvolvimento pessoal Conforme tu e eu Conhecemos hoje em dia Eu recebi ajuda profissional Para a minha recuperação Da minha própria A vida O meu corpo A minha mente O meu espírito A minha alma A minha emoção E foi nessa fase De reconstrução Que eu tive um tratamento profissional Tive mesmo internado Profissionalmente E dentro desse tratamento Eu comecei a fazer Um verdadeiro trabalho De desenvolvimento pessoal Escrever Valores pessoais Escrever Os danos Que eu tinha feito O que é que eu tinha aprendido Com isso De que forma Que eu podia usar a gratidão De que forma Que eu podia fazer Um despertar Lá está novamente E foi tão fantástico Aquela experiência Foram oito meses Intensivos De terapias De grupos Que aquilo foi o que de facto Despertou Para uma vida Dedicada No fundo Alguém me ajudou A mudar E melhorar O meu comportamento E eu então Despertou-se Uma vocação De passar a usar Essas ferramentas Para ajudar o próximo E não sei ler Não sei estudar Pô, parabéns Parabéns Porque Você está mudando A vida de muita gente E gente que eu conheço Inclusive Que já me falou De você Antes mesmo De eu te conhecer Então isso é E algumas dessas pessoas Estão aqui A Pi está aqui Olha, deixa eu ver aqui Tem vários comentários aqui Minha querida Leninha Recebi os seus coraçõezinhos Muito obrigado Até o meu irmão Está aqui Meu irmão Cara, pra você ver Eu sou feio Mas meu irmão consegue ser Mais feio Que eu E ele está aqui Então manda um abraço Aqui O Felipe Nassif Esse moço aqui Está aqui Um abraço pra todos Esse é meu irmão Que eu amo tanto Aqui Está aqui também Mas então Aí Pronto Você descobriu isso E falou Cara, quero ser coach Ou quero ser Quero ser alguma coisa Assim Olha, o meu coach Hugo aí Ricardo Vinja Top É Quem aqui Já fez algum processo Aqui Ou já teve um contato Mais próximo Com nosso querido Hugo Manzeller Cara, esse Manzeller Isso é holandês? É É descendência holandesa É Eu sou outro cara De Portugal Ah, pois é Não, não Eu sei Você nasceu aqui Tudo E tem família Holandesa Muito bem Cara, mas aí você começou Ou seja, me conta aqui Algum caso Alguma coisa assim Que te marcou Porque é incrível Esse negócio da gente Entrar nesse mundo Desenvolvimento pessoal Da gente poder ajudar Os outros Muitas vezes a gente fala Que nós estamos ajudando Mas nós recebemos Muito mais Do que nós damos Isso é tal Aqui, ó Eu, Lobita Curso AIC 2017 Está vendo? Aí, ó Aí, ó Quem fez alguma coisa aqui Passou com alguma coisa Com o Hugo Coloca aqui Aqui pra gente ver Porque é muito É muito giro É muito top Ver isso Essa A contribuição Que às vezes As pessoas fazem No mundo, né Isso é Eu não conheço Mas sigo aí A Cristina falando Tem seguida As lives do Hugo Olha, Enriqueta Que bom Aí, ó O Hugo faz lives Matheus Oliveira Seja bem-vindo Lá da Bahia Aí, ó Ô, Matheus Trouxe uma aguinha de coco Aí pra nós, meu amigo Se não trouxe Pode sair, velho Tô brincando Cara Estou Espero que abra Novos cursos Aí, ó Tá vendo aí, ó Espero que Hoje você faz o quê? Hoje Como é que é a sua agenda Assim? Me conta lá Então, a transição Dessa fase Que tu estavas a perguntar Para agora Não Não aparece Ou seja Algo novo Para a nossa vida Nem sempre Chega com uma mensagem Muito clara Nós temos que Ir identificando E ir Recebendo os sinais Da vida Para então Eu não acordei Me ir E quero ser coach E quero mudar o mundo Não foi assim Foi um processo De consciência Foi um processo De ir Ouvindo O que é que a vida Me estava a dizer E E foi assim Então comecei A despertar E comecei A procurar O que é que poderia Resultar E eu queria ajudar Pessoas Não sabia como Eu não queria ser Terapeuta Eu não queria Trabalhar no centro De tratamento Eu não queria Trabalhar com esse Muito especificamente Queria sim Trabalhar Com a transformação Humana Isso sim Isso eu queria E houve um dia Que uma amiga Me disse Ah Hugo Eu estive em contacto Com um processo De coaching É a tua cara Acho que vais adorar E assim foi Contratei uma coach Uma curva E a minha vida Mudou completamente Mas completamente Foi assim Isto é aquilo Que eu quero fazer Para o resto da vida Foi o que eu senti Cara Olha só o que o Hugo Falou aqui agora Olha pessoal Estamos aqui no 50 Convida a gente aqui Convida a gente Para a gente chegar no 100 Aqui hoje Para a gente Sortear os livros Para a gente impactar Mais gente aqui Vai convidando Manda aviãozinho Para todo mundo Sai mandando aviãozinho É interessante Isso que você falou E pode ser Para muita gente aqui Pode servir isso Porque tem muita gente Que talvez esteja perdida Talvez esteja num caminho Que esteja perdido E as vezes a gente fala De propósito Fala de missão Fala de mudar a vida E não sei o que lá E a pessoa está Meio Cara Desorientada na vida E você falou assim Que pronto Estava num momento difícil Da vida Drogas Bebidas E não sei o que lá Passou por uma Reabilitação De repente Entendeu que Que queria dar mais Mas não sabia o que E aí Foi na passagem De um processo em si Que você Começou a entender Que talvez Este fosse O seu chamado Aqui Olha só Rafa Tu falas muito Propósito de vida Que é uma expressão Tão importante No desenvolvimento pessoal Existe muito esta questão Ai O que é que é o meu Propósito de vida Parece que existe Uma certa pressão Para nós seguirmos Um único Propósito de vida Eu acredito Que nós temos Vários propósitos de vida Dentro do nosso Grande propósito de vida Que é estar cá Para evoluir Mas olha só Uma grande lição Que eu aprendi As pessoas Às vezes Olham à volta E dizem assim Ah Este é o meu Propósito de vida A minha vida É assim meio Cheitinha Atenção Pode não ser isso Aquilo que estás A viver Neste momento Pode muito bem ser Aquilo que te vai levar A um propósito de vida Mais à frente Eu acredito Que a vida Te prepara Te fortalece Não para te deitar abaixo Não para te empurrar Para o abismo Olha só Mas para tu ganhares asas E voares É esta a intenção da vida A vida não é má Não te quero castigar Envia-te propostas de evolução Envia-te desafios Envia-te situações Para que tu tenhas Que desenvolver Determinadas habilidades Para poderes evoluir Isto é o que eu acredito Portanto Se tu que estás a ver Esta live comigo E com o grande Rafa Nassif Que está nesta missão Também Todos nós Se sentes que neste momento Estás a viver uma situação Desconfortável Frustrante Desagradável Insatisfatória Presta atenção Porque é que é insatisfatória Presta atenção a isso Ok? Quando nós temos esta sensação De insatisfação É o teu inconsciente Que está a gritar contigo E está a dizer Existe um lugar muito melhor Onde tu podes estar E ainda não estás Então eu acredito Então eu acredito Que nós estamos a viver Aquilo que precisamos De viver neste momento Para nos fortalecer Para a etapa seguinte É interessante Não é interessante Pode não ser A fase mais romântica Pode não ser A fase mais Sedutora da tua vida Mas pode ser A fase mais importante Que tu precisas Para Passares para uma outra etapa Para um outro nível De evolução pessoal Ok? Eu quando comecei Não foi para estar aqui Mas olha só Vida em carreira Um para aqui E o Rafael É a mesma coisa E todos nós É a mesma coisa Então presta atenção O que é que está a passar Se for preciso Pede ajuda Aqui ó O Ricardo Díngia Que é o querido Nosso aqui Hugo tem a arte De levar uma pessoa Através de uma série De perguntas A descobrir conhecimentos Que possuímos Sem que soubéssemos Nasceu um novo Ricardo Obrigado Temos que acreditar No que diz Evolução Através dos revés Exato Muitas vezes A gente sabe disso Peraí Deixa eu só ler aqui Algumas coisas Gosto de dizer que é Chuma um trampolim Mais baixo Quanto mais baixo faz Mais alto salto Gosto muito de ouvir o Hugo Eu também gosto Alô, alô Agora já não sei Enfim Agora tem muita gente aqui Isso é verdade Não, mas é verdade Esse negócio Às vezes a gente Eu não sei Eu não sei É uma coisa que muitas vezes Fala-se no mundo Desenvolvimento pessoal Que tudo na vida Acontece pelo propósito Talvez tem muita gente Que acredite que tudo Acontece com propósito Cara, eu realmente não sei Se tudo acontece com propósito Ainda mais Quando a coisa Cara, é uma situação Muito triste Mas eu acredito Que nós podemos Dar um propósito A todas as coisas E nós podemos Verdadeiramente Ressignificar Eu falo isso Muitas vezes Não existem eventos Maus Ou eventos bons Existem eventos Que acontecem Na nossa vida São eventos São eventos E muitas vezes Aquilo que nós Consideramos Que seja mal Hoje É uma coisa Que vai nos levar A um outro nível Amanhã O fato De eu já ter Entrado em algumas Empresas E ter perdido Muito dinheiro Me ensinou A criar Uma série De habilidades Para conseguir Ganhar dinheiro Em outras coisas O próprio meu irmão Que eu acho que já entrou Aqui Já foi embora também Que é uma pessoa Que me ensinou E me ensina O meu pai Ou seja Em situações diversas Da nossa vida Em que eu achava Que era uma coisa E eu fui muito mau aluno Na escola Então Durante muito tempo Eu achei que eu era Mesmo burro Que eu não conseguia Aprender direito Aquelas matemáticas Biologia Física Aquelas negócios Não estou falando Que não seja importante Mas que me deu capacidade Para ir para algum outro caminho E para eu crescer Em outras áreas Na minha vida também E hoje eu entendo Que Cara Que tudo serviu De alguma maneira Ou a gente cresce Ou a gente aprende Eu acho que A gente pode Em todas as situações A gente pode crescer Ou pode aprender Então A questão é essa E olha só Em situações complicadas Nós vamos desenvolver Facetas Habilidades E competências Que em outras situações Talvez não fôssemos desenvolver E quem sabe Nunca iríamos desenvolver Então Abraça E dá as boas-vindas À mudança E às situações Que são um pouco Desconfortáveis Porque no fundo É exatamente aí Que existe Que existe Que existe a mudança E muitas vezes Quando se pergunta Ah como é que eu encontro O meu propósito Ou a minha missão Também é esta A questão da missão Eu gosto de brincar E dizer A minha missão Vem da minha superação Talvez a tua missão Venha da tua superação Qual? Não sei Todos os dias Nós temos pequenas superações Médias superações Grandes superações Pode ser ser um pai Ser filho Para a faculdade Dar uma conversa Saber ouvir Tudo são pequenas superações Uma entrevista de trabalho Uma questão de saúde Uma viagem Não importa Essas pequenas superações Podem muito bem Dar origem A missões de vida É uma questão Estarmos atentos Cara Eu acho que você falou Essa frase sua última É uma questão De estarmos atentos Olha só o que aconteceu Muito simples Às vezes a gente acha Às vezes tem a tendência De achar que propósito de vida É uma coisa grandiosa Nelson Mandela Mãe Tereza de Calcutá Propósito Vamos mudar o mundo Vamos acabar na pobreza mundial E às vezes a gente consegue Mudar o mundo De uma pessoa E isso faz muita diferença Por exemplo Olha só A minha esposa Ontem foi No Cascai Shopping Aqui próximo da nossa casa E ela já tinha ido lá Tem um lugar lá Que eu acho Uma bling Ou sei lá o que é Que ela faz sobrancelha Das mulheres Pode ser de homem também Obviamente Mas faz Com as linhas E a mulher lá Faz lá A tal da sobrancelha E conversou com a minha esposa E falando assim Contando da vida E a mulher A minha esposa Falou Olha você faz isso Muito bem Parabéns Olha só que bom Mas não é isso Que eu gosto de fazer Aí a minha esposa Perguntou O que você gosta de fazer Eu gosto mesmo É de arrumar É de Mudar o estilo de vida Das pessoas Aquelas pessoas Que conseguem fazer Arrumação na casa Tem até uma japonesa Que lançam um livro Muito famoso Que é número um Best seller New York Times E não sei o que lá Que é uma japonesa Que ensina você Tipo Transformar sua vida Em meio minimalista E tal Que é uma coisa Incrível assim E essa mulher Por acaso Que faz sobrancelha Ela gosta disso Ela gosta disso De ajudar as pessoas Tirar um monte de tralha Da vida dela E aí a minha esposa Falou assim Olha mas por que você Não faz isso Aí a mulher Ah não Isso não é pra mim E tal Claro pode ser pra você Se você quiser Por que não Isso é uma necessidade Tem muita gente Que quer querer isso Inclusive eu Rafael Seria um cliente Porque hoje Eu acho que Teve uma época Na minha vida Que eu meio Virei minimalista Depois o negócio Voltou tudo Começa a comprar tudo de novo Então enfim Aí minha esposa Foi lá ontem Se não acredita Acredita que a mulher Começou a fazer um curso De como ajudar A casa E agora Quer começar a ajudar Outras pessoas Arrumarem as casas também E isso Com uma pequena conversa É que a gente Não entende O poder Que as vezes A gente tem Uma palavra Nossa Que pode impactar Na vida da pessoa De uma forma Muito mais profunda Do que a gente Pode imaginar A gente as vezes Fica querendo mudar O mundo inteiro Mas esquece Da pessoa Que está ao nosso lado E fala Que cara Você pode mais Essa aqui Inclusive Tá precisando Dar uma emagrecida Tá de boi Mas é verdade E as vezes A diferença Na vida das pessoas Com um toque Por isso que eu digo Que a segunda regra Desse grupo aqui É que Cada dia Nós temos que sair Um pouquinho melhor Do que nós entramos Mas de novo Não é só com aquilo Que eu falo As vezes Tem um monte De comentário Aqui E um comentário De uma pessoa Pode impactar A vida das outras Pessoas É verdade É importante Sempre dos dois lados Tanto para quem recebe Está atento Está consciente Está receptivo Está predisposto Para Seja o que for Que tu recebes Uma conversa Seja o que for E tu próprio E tu nós todos Sermos proativos Sermos participativos Eu falo muito Do poder da partilha A melhor forma De mantermos E amplificarmos O que temos É para compartilhar Com outros E se virmos Uma pessoa Com um ar triste Com um ar cabisbaixo Ou não É importante Nós mantermos Este contato Porque como tu Agora disseste Que exemplo perfeito Que deste agora Uma pequena conversa Às vezes uma palavra Ou duas ou três palavras Ou um olhar Ou um abraço Alguém falou aqui Quem é que falou aqui Basta às vezes Banda dizer aqui A Cristina Basta dizer bom dia É verdade Às vezes a gente chega No trabalho Não olha no olho Das pessoas Não chega A cara de Parece que está morto Às vezes tem muita gente Que tem 25 anos Já morreu Só falta enterrar Mas está lá vivendo Cara Você abraçar uma pessoa Falar bom dia Como é que você está Cara você tem um excelente dia Todo dia da manhã Nos meus stories Quem me segue aqui sabe Eu vou para a minha florestinha Mágica aqui Que é a minha floresta Aqui do lado Que é a Serra de Sintra Por acaso E eu falo pessoal Bom dia Tenham todos um excelente dia Só isso está bom E às vezes a pessoa Recebe aquilo Pronto Eu não sei Para quem aquela palavra Está indo A Cristina deixou aqui Um comentário Bem interessante A dizer Um bom dia De um estranho Pode deixar-te feliz Para o resto da vida É tão verdade isto E até vou um pouco Mais longe Às vezes vemos pessoas Que estão tristes Ou que estão frustradas Ou até estão Mal dispostas E negativas Eu penso Que são as pessoas Que mais estão A precisar De um bom dia Ou de um abraço Ou se calhar Até são as pessoas Que estão mais A precisar De amor Portanto Antes de nós Entrarmos em julgamento Para uma pessoa Que estava Com má cara Estava até Um pouco mal criada Às vezes Essa pessoa Até está a precisar De mais compreensão Mais flexibilidade E mais amor Então Se quisermos dar Podemos nós Dar o exemplo Então eu gosto De brincar e dizer Se queremos mudar o mundo Eu admiro as pessoas Que querem mudar o mundo E tenham coragem De pensar por si mesmos Mas é assim É forte Isso que você falou Tem a ver com esse comentário Da Albertina agora Ela falando assim Perdeu-se o hábito Cumprimentar Quem se cruza Conosco diariamente Albertina Perdeu-se o hábito Outra pessoa Pode ter perdido Mas você pode Continuar Você pode fazer Você pode dar bom dia E eu também E o Hugo também Cada um que está aqui Minha querida Pita E também Não esquecer Que temos Esse poder Para conosco Exatamente Olha só Deixa eu falar aqui O poder é de quem Era poder pessoal É o poder de cada um de nós Não é Não é outra pessoa Que tem que fazer Somos nós Eu não tenho responsabilidade Nem controle Sobre a vida da outra pessoa Só tenho controle Sobre aquilo que eu posso fazer E o que eu posso fazer É o que eu posso fazer E eu posso fazer Eu não posso fazer diferença Na vida da outra pessoa Eu posso Ter o controle Daquilo que sai De dentro de mim Se a pessoa vai mudar Não vai mudar Aí já foge o meu controle Eu também não posso esperar Que com o meu bom dia Vai mudar a vida da pessoa Mas eu posso falar o bom dia E isso pode fazer diferença Na vida da pessoa E nós neste momento Estamos a fazer Uma espécie de bom dia De uma boa noite Há aqui um comentário Que diz Rafa Essas lives Estão transformando Em nossas vidas Temos levado os aprendizados Daqui para os nossos filhos Um grande momento De gratidão Neste momento Só por estarmos aqui A ter esta conversa Aberta Certamente Que há pessoas Que estão a identificar-se E estão a ressoar Com esta participação Na vida Olha só E vou falar uma coisa Essa que comentou É a June A June E o Marco Túlio Um dos ex O Marco Túlio Está aí também São casados Tem dois filhos lindos E tal Eu participei Eu e minha esposa Outro dia eu comentei Isso aqui June Eu acho que já tinha saído Você entrou na live E saiu Ela abria a casa dela Lá no Brasil Para receber Alguns casais Olha só Isso há 10 ou 15 anos Atrás Não sei quanto tempo Tem muito tempo Quando eu morava no Brasil Estou falando do Brasil Há 16 ou 17 anos Ela recebeu os casais De 15 em 15 dias Na casa dela E até hoje Eu e minha esposa A gente lembra Daqueles momentos Em que a gente Se reunia ali Na casa da June Que comentou Então assim Ela está falando assim Essas lives estão Transformando nossas vidas E a minha vida Já foi transformada Também por aquilo Que ela fez Ou seja É aquele ciclo Por isso que eu acho Engraçado Às vezes a pessoa Chega assim Aí ele está aqui Um abraço Meu amigo Marco Túlio Eu acho engraçado Porque as pessoas Já veem aquele termo Assim americano Que diz assim Self-made man Que às vezes É uma pessoa Que é muito pobre Quase morreu Virou sem abrigo E de repente Agora é milionário Tem aquelas histórias Assim Ajorrado do herói E aí fala Que é um self-made man Que é uma pessoa Que foi feita sozinha Se levantou sozinha Cara Ninguém se faz sozinho Não existe self-made man Não existe pessoa Que se faz sozinha Cara Quando você faz Bom dia Quando você dá Um abraço A uma pessoa Você faz diferença Na vida da pessoa E aquela pessoa Que talvez Vivia na rua E hoje É uma pessoa milionária Beleza Palmas E tem mérito Ótimo Mas existe Uma série de pessoas Existe todo Tudo que aquela pessoa Passa na vida Ajuda a pessoa A subir E nós podemos Fazer diferença Na vida das pessoas Eu vejo Eu tenho certeza Dos seus clientes de coaching Eu tenho certeza Que tem histórias Incríveis Eu tenho histórias Dos nossos eventos Aqui De pessoas Enfim Eu nem vou falar aqui Para não Gastar o seu tempo Aqui Que as pessoas Querem te ouvir Conta aqui Alguma coisa Inclusive Do seu livro O livro Do Hugo É muito interessante Mesmo Porque Eu Eu não li ele todo Eu li algumas partes Porque ele é um livro Que São artigos Eu não sei Se é uma coisa Que você escreveu Ao longo do tempo Ou como é que é Porque ele é separado Ele não tem uma sequência Não tem um capítulo Um ao capítulo 20 São pequenos artigos É Eu quando recebi o convite Para fazer a edição O meu primeiro livro Eu apresentei duas propostas Uma proposta Mais simples Que foi essa Que foi uma compilação De textos Simples E uma outra proposta Que eu enviei Que foi um livro Um pouco mais sequencial Mais didático Mais um passo a passo Desenvolvimento pessoal Sobre coaching Sobre o que fosse Eles gostaram muito Das duas propostas Mas depois concordámos Em avançar com esta Porque é A minha missão É muito chegar Às pessoas De uma forma simples E eu entendi Que era interessante Ter um grupo Uma compilação De textos De dicas Que pudessem ser lidas Aleatoriamente Que a pessoa pudesse Abrir o livro Ter uma inspiração E que são histórias reais Muitas delas Baseadas no dia-a-dia Baseadas na minha vida Baseadas na vida De outras pessoas Com quem eu trabalhei Com quem me cruzei Muitas delas Até não têm nada A ver com o meu trabalho Diretamente Mas são situações De vida Que de certa forma Trazem uma mensagem Importante Mas de uma forma Muito realista E eu queria muito Agarrar essa vibração Porque muitas vezes As pessoas estão No dia-a-dia Na sua vida Agitada E eu queria que fosse Uma situação Muito real Para que atingissem Essas pessoas Do dia-a-dia Que necessariamente Não vão fazer Cursos de coaching Ou P&L Cara, me permita Ali aqui E me permita Cumprimentar Meu amigo Edu Oliva Que está aí Cara, nota 10 Que eu tive prazer De conhecer Agora no Zenit Que é o grupo Do Mastermind Do Jerônimo Têmio Também é Zenit Seja bem-vindo Meu amigo Um beijo grande Para você Cara, nota 10 Prazerão Olha só Eu vou ler Para vocês Uma passagem aqui Eu não vou ler tudo Porque senão Vocês vão tudo embora Daqui Porque demora Mas eu vou ler Um artigo Um artigo Ou um texto aqui Presta atenção Nisso aqui Que eu vou ler Posso ler? Tenho uma vizinha Posso ler? Sim Eu gostei dessa aqui Aliás, tem algumas Que eu gostei Mas essa aqui é pequena Então fica comigo Olha só Tenho uma vizinha Com 39 anos Tem 3 filhos pequenos Esteve 10 anos Numa cadeira de rodas Devido a uma artrose grave Foi operada várias vezes E hoje já anda Embora com muita dificuldade Vai ouvindo Trabalha Toma conta dos filhos Dos sobrinhos E dos amigos Dentro das suas dificuldades Dentro das suas dificuldades financeiras Faz com que não falte nada em casa Passa ferro Cozinha Limpa Vai constantemente a consultas Exames Internamentos Rale com os filhos Educa os filhos Ama os filhos Conheço Há 11 anos E sou padrinho De um dos seus filhos Nunca a vi Deprimida Vai ouvindo Pois está muito ocupada Para essas coisas Aliás A ocupação Diverte Por isso Risse muito Lição que eu tiro A ação É o melhor bálsamo Para a maioria Das nossas ansiedades Medos Inseguranças E depressões Quem sai da cabeça Entra em campo Vou ler de novo Quem sai da cabeça Fica só no Coisa das ideias Quem sai daqui Entra em campo Quem se ocupa Não se preocupa Abraço E tenha um excelente dia Palmas aqui Para o nosso Ombro Bandeira Coraçãozinho Merece 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 Até musiquinha Vai ganhar Até musiquinha Até vai ganhar Musiquinha Coraçãozinho Aqui Rafa Nota 10 Nota 10 Então é isso Cara Pô Eu Eu Essa historinha Me marcou Tem outras aqui também Mas essa Me marcou Porque é isso mesmo Fala aí Mais alguma coisa Tem mais alguma história Que você queira compartilhar Alguma coisa assim Que te marcou Olha o tanto De coraçãozinho Que você está ganhando Está vendo Olha só Que coisa linda Rafa Obrigado por esse Pequeno exemplo Foi o exemplo De uma história Tão curtinha Tão pequenina Tão simples Que pode Se nós estivermos atentos Podemos retirar daí Uma lição Eu talvez falasse Se calhar Da mensagem principal Do livro Que é o título Do livro Que é Poder pessoal Que é De fundo A nossa capacidade Natural De Sermos aquilo Que nós quisermos Eu não me canso De dizer isto De sermos o que quisermos De fazermos o que quisermos De contribuirmos Aquilo que nós quisermos É a nossa energia vital Tantas vezes Desperdiçada Naquilo que não importa Em medos Em preocupações Em ansiedades Em projeções Em o que é que os outros vão dizer Esta energia vital É tantas vezes Direcionada E desperdiçada Que quando nós queremos Fazer alguma coisa importante Para a nossa vida Já resta Muito pouca Em energia Então Lembra-te Que todos nós Temos este Armazém de energia Também conhecido Como potencial Seja o que for Aliás Eu fui ao dicionário Ver A definição de potencial E diz Uma carga de energia Armazenada Subaproveitada Ou à espera Para ser aproveitada Todos nós Temos acesso a tudo isto Eu costumo brincar E dizer Com o coaching Que eu não dou nada Às pessoas Eu apenas Eu, tu, nós Nós ajudamos as pessoas A descobrirem o tanto Que elas já têm Então Eu não dou as respostas Eu não dou as respostas Eu ajudo as pessoas A encontrarem As suas próprias respostas Então Nós é que não sabemos Porque não fomos educados Nem treinados A ter acesso Olha só Ter acesso a estes recursos internos Nós perdemos o treino Então Nós só temos que recuperar Se eu pudesse definir Desenvolvimento Só numa palavra Era recuperar O acesso Aos nossos infinitos recursos internos Com os quais Nós podemos fazer O que nós quisermos Portanto Esta é a grande mensagem Deste livro Escrito de uma forma Muito simples Mas É de recordar Que nós podemos E a prova É muito simples Rafa Olha só Olha os feitos da humanidade Ao longo da história Incrível Porquê? São pessoas que simplesmente Se colocaram em ação Acreditaram Rodearam-se das pessoas certas Isto também é importante Rodear-se das pessoas Como tu e eu Estamos aqui a bater este papo Estamos aqui a ter esta energia É verdade O Steve Jobs Uma vez Deu uma entrevista E o Steve Jobs Falou assim Cara Uma frase simples Mas que muda tudo Ele fala assim Cara Tudo que vocês estão vendo aí Construído Não estou falando natureza Mas tudo que vocês estão vendo aí Tudo que nós estamos fazendo aqui agora Foi construído pelo homem Foi construído por um homem Foi construído por alguém Então Por que que essas pessoas Podem fazer Tem essa capacidade E nós não Eu e você não Agora Essa coisa do poder pessoal Eu acho interessante Eu não sei se a Pi Está conosco aqui ainda A Pi que é uma pessoa linda Uma alma maravilhosa Ela é iluminada Essa menina aí E Ela Estava na Costa Rica Ainda não sei se está na Costa Rica Mas enfim Não deve estar Enfim Mas enfim Ela postou um vídeo Surfando Lá Feliz Na Costa Rica E eu fiz até um comentário Falei assim Cara Isso é sucesso na vida Porque muitas vezes Sucesso na vida A gente olha Para as pessoas Aí normalmente A pessoa que tem Um carrão Uma casona É muito dinheiro E isso é o que Hollywood vende Isso que as pessoas Muitas vezes Nos vendem Essa ideia Do sucesso Mas o poder pessoal É muitas vezes A gente entender O que que é Verdadeiramente O nosso sucesso O que que é Para a gente Essencial Então às vezes Cara Você ter uma casa Simples Ter paz Ter comida E poder sair De vez em quando Para fazer férias Na Costa Rica Para surfar Talvez seja Maior Dos poderes De todos Do que ficar Necessariamente Correndo atrás De ter mais E querer mais E buscar mais E ser o mais famoso E ser o mais grandioso E ser tudo E às vezes perder O essencial Que é a nossa Essência Espetacular Espetacular Sabes que Para complementar O teu raciocínio Eu costumo dizer Que A grande chave Para a mudança De vida E para o desenvolvimento Pessoal É o autoconhecimento Porque se eu não me conheço Eu vou acreditar em tudo Aquilo que os outros dizem Que é Aquilo que é melhor Para mim Então Vendem-nos muito Esta ideia Do que é que é o sucesso E nós Perseguimos Esta ideia De sucesso Muito baseado Em situações Que não são necessariamente Aquelas que nós queremos Para nós O sucesso tem que ser Dinheiro Ter o melhor carro Ter o melhor casa Ter o melhor trabalho Ter o melhor curso Ter o melhor qualquer coisa Mas o que é que é melhor Para os outros Pode não ser O que é que é melhor Para mim Então Eu concordo muito Com a tua definição De sucesso Sucesso É aquilo que é importante Nós alcançarmos Para a nossa felicidade Mas tu me perguntas Como é que eu sei O que é que é importante Para a minha felicidade Através do autoconhecimento Aí eu sei E descubro Os meus valores Os meus princípios Os meus talentos Os meus dons E tudo o mais incrível Que nós temos cá dentro Para descobrir E aí torna-se Muito mais claro O que é importante Para mim E olha só E o que já não é Mais importante Para mim Isso também é importante Isso não é mais importante Falou tudo Eliminar Desapegar É tão importante Eu acho que você falou Uma coisa linda Aqui agora Oh Rafa O verdadeiro sucesso É estar num lugar Onde você sempre quis estar E não os outros E eu acho que o sucesso Também passa Sabe pelo que? Parar da gente Comparar com outras pessoas Se comparar com outros Ah eu quero ser igual O Tony Hobbes Eu quero ser igual Jerônimo Temer Eu quero ser igual Não sei quem Cara Sucesso é o que você falou O autoconhecimento É saber quem nós somos Desenvolver quem nós somos E dizer não Para uma série de coisas Isso é incrível E até recomendo Um livro também Que mudou minha vida Muito nisso Que é o Essencialismo Já leu esse livro? O Essencialismo? É incrível esse livro Já ouvi muito É É um livro Cara Demais Exatamente por isso É você É porque não existe Só dizer sim Ou dizer não Toda vez que a gente Está dizendo sim Para uma coisa A gente está dizendo não Para outras E é quando a gente Diz não Para umas coisas Nós estamos dizendo sim Para outras Então não existe Dizer sim Para tudo Você está falando sim Ah vou falar sim Para trabalho Para almoço de negócio Para viagem de negócio Para não sei o que Você está dizendo não Para uma série de coisas Às vezes não Para sua família Não Tempo com seus filhos Não tempo Seus amigos Tudo tem um preço Ou seja Trabalhar 18 horas Por dia Tem um preço Trabalhar 6 horas Por dia Tem outro preço Não estou falando Que um seja melhor Que o outro Mas tudo tem um preço A gente tem que saber julgar E esse autoconhecimento Que você está falando É incrível É simplesmente incrível Numa fase da vida Em que eu estava bem financeiramente Que eu estava resolvido Mas eu estava com 30 Mais de 30 Literalmente Mais de 30 projetos Na minha frente Startups Prédios Casas Remodelação Não sei o que lá Completamente perdido Comigo mesmo Completamente desconectado Com quem eu sou Com a minha família E aí eu descobri isso E falei Cara Que loucura isso Eu tenho que voltar aqui Eu tenho que começar Limpar um pouco aqui E me redescobrir Foi aí que No meu caso Eu entrei num desenvolvimento pessoal Falei Cara Eu descobri isso Eu quero fazer a diferença Mostrar isso para as outras pessoas também E hoje eu faço com muito amor Com muita dedicação mesmo Quem me conhece sabe Como é que eu amo aquilo Que eu faço hoje Espetacular Espetacular Desenvolvimento pessoal Passa muito por saber dizer não Isto é tão importante Esta habilidade Da assertividade Que é a capacidade De filtrar as coisas Nós achamos que temos que dizer sim a tudo Mas muitas vezes dizer não Dizer não a muita coisa É dizer não a nós Desapegar E às vezes dizer não A certas pessoas A certas companhias A certos locais A certos hábitos A certos medos A certas Projeções Muitas vezes dizer não É como Aquela metáfora que eu uso muito É como o balão Dar quente Que é preciso cortar Os lastros Para o balão Subir E cumprir a sua missão Os nossos lastros São os medos do passado São experiências São relacionamentos São montes de situações Que nós ainda continuamos Com o apego Não é? Attachment Apego Então é tão importante Saber dizer não É tão importante Saber soltar estas amarras Para poder dizer sim Às vezes é preciso dizer não Aos outros Para dizermos o sim a nós Sim a nós É difícil Às vezes nós entendermos isto Ah mas como é que eu posso dizer não Olha só A outra pessoa vai ficar Sateada comigo Quando alguém pensa assim Está a colocar o poder no outro E não em nós E quando eu estou a colocar o poder no outro Eu não estou a evoluir Estou a colocar o poder no outro Olha só Repete isso Isso aí que você falou É de uma profundidade De uma importância incrível Preste atenção nisso Que ele acabou de falar Repete por favor Hugo Então Desenvolvimento pessoal Muitas vezes passa Por soltar e desapegar Das amarras Das pessoas E como é que se faz isso? Na minha opinião Desenvolvendo uma habilidade Chamada assertividade Que é a nossa capacidade De afirmar Manifestar Apresentar A nossa posição Seja ela qual for Pensamento Uma palavra Uma emoção Uma decisão Decisão Bem decisão Cortar o que interessa Do que não interessa Ok E muitas vezes nós com medo De Que o outro fique chateado Acabamos por dizer Sim ao outro Mas acabamos por dizer Não a nós O pior não de todos Que é aquele não Que vem connosco Para a almofada E que dorme connosco Que corroer a nossa mente E o nosso corpo E a nossa emoção E então acordamos Noutro dia Frustrados Porque dissemos Sim ao outro E dissemos não a nós Então muitas vezes É importante Saber Ter a distinção Olha só E costumo dizer Que desenvolvimento pessoal Às vezes É um caminho Que pode ser um pouco Solitário Quando digo solitário Não é mau Pelo contrário Há pessoas Que não querem evoluir contigo Porque evoluir dá muito trabalho E às vezes dizem assim Não Tens que ser realista Não sejas um sonhador Tu bloco aos pés na terra É ou não é? E então Elas não são más pessoas Elas apenas Têm medo do teu brilho Porque não estão Evoluir dá trabalho Evoluir dá dor Não é sofrimento É dor É diferente Dor é natural Sofrimento é opcional Ok? É muito diferente Então às vezes É preciso saber Largar pessoas Largar palavras Largar hábitos Largar locais Para É como um balão Para evoluir Porquê? Quando chegas aqui Um momento Eu chamo este momento De solitão Antes da vitória Que é quando Começas a evoluir Vais largar para trás Para trás algumas pessoas Mas vais encontrar outras Talvez não tantas Mas não é a quantidade Que importa Mas sim a qualidade das pessoas Com quem tu queres estar Porque as pessoas Com quem tu estás São a média Das pessoas com quem tu estás É quem tu te vais tornar Então não tenhas medo De dizer não ao próximo Não tenhas medo Ai o que é que o outro vai pensar O que é que o outro vai achar O que é que o outro vai dizer Quando nós pensarmos nisto Estamos a colocar o nosso poder A abdicar o nosso poder E estamos a pôr nas mãos do outro Olha só isso que ele falou Quando a gente Deixa o outro Na verdade A gente está deixando o outro Escolher por nós Isso O Matheus Oliveira falou assim Pessoas negativas Não se deve tapar Mas eu interessei pela segunda frase Ela falou assim Não deixe ninguém escrever a sua história Pois o único autor é você A realidade é o seguinte Essa frase é linda Mas essa frase nem sempre é verdadeira Por quê? O autor é você Se você tomar as amarras E escrever a sua história Porque se você não escrever Alguém vai escrever por você Se você não decidir o seu dia Alguém vai decidir por você É uma frase do Jim Rohn Não sei se tu conheces o Jim Rohn Claro Já citei várias vezes aqui Tem uma frase dele que eu amo Cito aqui sempre Mas vai lá qual que é Que é o mentor original do Tony Robbins E ele diz Se tu não desenhares o teu plano Alguém vai desenhar um plano para ti Se tu não fizeres o teu plano Alguém vai fazer para ti E essa é a verdade Nós olhamos à volta E vemos tantos adultos A viverem vidas insatisfeitas Vidas infelizes Vidas de frustração Porque simplesmente Deixaram que alguém Desenhar o seu plano E aí Eu sei que no seu livro aqui Tem um capítulo Que você fala dos cinco maiores arrependimentos Que as pessoas têm antes de morrer E é uma das coisas que eu falo Nas minhas palestras também Que é algo que me marcou muito E o maior arrependimento Quem já foi nos meus eventos sabe O maior Ou maior Ou maior O maior arrependimento Que as pessoas têm antes de morrer É Não ter tido coragem De viver a sua própria vida Mas de ter vivido A vida que outra pessoa Quisesse que você vivesse Seus pais A sociedade Seus amigos Ou seja A gente está sempre Tão preocupado Com o que os outros vão pensar Com o que os outros vão achar Com a opinião Com o julgamento Dos outros Que a gente esquece De viver a nossa vida E aí eu falo Uma outra coisa para as pessoas Se você nunca me viu falando isso Eu vi agora E eu já vou chegar Mais pertinho aqui O que os outros pensam A seu respeito Não é da sua conta O que os outros pensam A seu respeito Não é da sua conta É da conta deles Mas é verdade Cada um pensa o que quiser Do jeito que quiser Da maneira que quiser E não é da nossa conta E aí Senão a gente fica Fica nessa vida Dos outros E quando eu Descobri isso Cara Que aí eu penso assim Cara Estou querendo fazer live Beleza Vamos fazer live Aí live tem aquela coisa Pô Mas se eu falar uma bobagem Ah se acontecer isso Se acontecer aquilo Outro Tipo É preocupar com o julgamento Alheio Posso falar coisa aqui Que eventualmente Depois eu me arrependa Já aconteceu De eu ter esquecido De carregar o telemóvel aqui E a bateria acabar No meio da live Cara aconteceu Teve gente aqui Que estava aqui O que eu vou fazer E aí Cara Vamos lá fazer Mas é o que eu nesse momento Quero fazer É o que eu desejo fazer Eu Rafael Mas isso é Isso é muito profundo Eu conheço muita gente Que fica dizendo sim Para todo mundo Mas não existe Dizer sim Para todo mundo Não existe Se você diz sim A todo mundo Você está dizendo não Para você Que aí O Guadalho falou Que é o pior não Que a gente pode dizer É nos negar A nós mesmos Você está dando O poder Da outra pessoa Escolher a sua vida E deixa eu só falar uma coisa Hoje em dia Como eu estou fazendo palestra Você também Faz coaching Tem muita gente Que às vezes Manda um recado Aqui Ô Rafael Será que a gente Pode tomar um café Será que pode almoçar E tal E eu se deixar Eu encontro com todo mundo O tempo inteiro Por quê? Porque eu adoro Estar com pessoas Eu adoro Hoje mesmo Eu almocei com uma pessoa Que eu gosto E tal Só que eu comecei A me policiar Porque senão Eu só faço isso E aí eu digo Não a outras Aí eu digo Não a outras coisas Que eu preciso desenvolver Para mim mesmo O meu próprio sentimento E é difícil Para mim é difícil Falar assim Desculpa Eu não posso Nesse momento agora Aí o que eu fiz Eu separo um bloco Uma tarde na semana Que aí quando as pessoas querem Eu falo Então vamos estar Quarta-feira de tarde E aí eu meio que concentro Porque senão Não tem jeito Senão eu vou ficar vivendo A vida dos outros Eu e todo mundo Que está aqui Na verdade Não é só eu Cada um é assim É Meu amigo Tenta claro Tenta claro Esse nosso tempo Está quase a terminar Espetacular Espetacular Fala um pouco Das suas lives Que dia que são As suas lives E o que você trata O pessoal sabe Como tem que acompanhar Então Eu faço lives Todas as quartas-feiras Lives assim Um pouco mais profundas Como esta Todas as quartas-feiras Às 21 horas Não é às 21 e 21 É às 21 em ponto Faço lives na minha Página oficial Do Facebook Não é no meu perfil É na minha página oficial Basta procurar Basta procurar No Facebook E é interessante Esta questão das lives Há um dos artigos Do meu livro Que eu falo Nesta questão De que fazer as lives Foi uma forma De entrar na vida Sem replay Entrar na vida Sem repetição Eu costumo arrepiar Quando às vezes Me lembro de algum Princípio importante E é o momento Em que eu não posso Pensar demais Que eu quando fazia Vídeos gravados Às vezes gravava Dez vezes E depois não Publicava vídeo nenhum E quando começámos Nós a fazer estas lives É uma forma De nós entrarmos em campo Eu sou virginiano do signo Tenho muito profissionismo Como é que vai ser Como é que não vai ser Se eu me enganar Se eu me enganar Então assim Não tem problema Então é clicar no botão E vai embora E vamos lá E a vida segue assim Então eu faço Essas lives Nas quartas-feiras Faço também Durante o dia Lives assim curtinhas Cinco minutos Dez minutos Com alguns princípios De desenvolvimento pessoal Assim bem simples Lá no carro No carro saindo de casa De carro Aproveita as deslocações Eu acho que falta um minuto Para acabar aqui Só para falar aqui Porque eu estou vendo o relógio Aqui são dez e vinte Começou nove e vinte e um Aí isso dá uma hora só É uma hora Depois é corta Ok, ok E podem visitar o meu site Ogovanzelag.com Tem lá alguns convites Algumas ofertas E também tem lá O link para o meu livro Quem quiser comprar o livro Tem lá também O menu Está nas livrarias também Está ou não? Neste momento Através do meu site Podem encomendar o livro online E vai direto para a casa da pessoa Está bom Pessoal Hugo Obrigadão Foi top Você é um cara demais Uma inspiração na minha vida Tenho certeza que inspirou A vida de muita gente aqui também De verdade Vamos repetir isso aqui Porque é um prazer Conversar com você Obrigado por todo o trabalho Que você tem fazendo Por toda a transformação Que você tem feito Na vida das pessoas também Cara, vamos continuar Todos nós Nessa caminhada Juntos aqui 28 segundos Terminando aqui Está me avisando coisa Pessoal Vejo vocês Na segunda-feira Para mais Hoje foi a 25ª live Seguida De segunda a sexta 21 e 21 Aqui no Insta No Brasil 5 e 21 da tarde Um beijo grande Para vocês Bom final de semana E até a semana que vem Valeu